Por mais de 4 horas, 26 vereadores participaram da sessão extraordinária na Câmara Municipal de Belém para discutir com o prefeito do seu Mar Costa o projeto de ônibus rápido BRT que terá investimentos superior a 430 milhões de reais. Para eles, o projeto apresenta uma série de irregularidades. Ele disse que começou a obra do entroncamento. Com que recurso? Por que as pessoas que estavam lá no início daquela obra estão todas de macacão, laranja, como funcionários da prefeitura? Quem ganhou a licitação não foi Andrade Gutierrez? Então Andrade Gutierrez que teria que ter iniciado a obra. E por que parou a obra? Teve só um dia de obra. A população de Belém espera urgentemente por resposta. De acordo com o representante do Democratas na Câmara, uma obra similar ao BRT será implantada em Manaus, abrangendo 23 quilômetros no valor de 290 milhões de reais, beneficiando 1 milhão e 600 mil pessoas. Em Belém serão 20 quilômetros de extensão e 1 milhão e 400 mil pessoas beneficiadas. A diferença de valores intrigou os vereadores. Mas para o prefeito são obras diferentes e o entroncamento ainda parece ser um grande problema. Na verdade, porque nós estamos inserindo no valor desse projeto o entroncamento, que é uma obra de arte cara e que está fazendo parte do projeto. Estamos achando preocupados que ele está dando um prazo, uma estimativa para essa obra da BRT, desse ônibus rápido, ser concluído e não acontecer. Como o pórtico demorou anos, a macrodenagem do Paracuri até hoje não foi concluída, entre outras. Abertura 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 Abertura